Mas Seduction é o quinto álbum da americana Sam Vicente. Elogiado pela crítica, o disco transcende o pop para juntamente com outros estilos musicais debater temas como poder, sexo, consumismo, dentre outros. Estes compilados em um projeto visual de cores fortes e contrastantes. O projeto gráfico do álbum foi elaborado por Willow Perron, desenvolvido em cima da tradicional embalagem Geocase. Contudo, o designer buscou fugir de alguns elementos tradicionais comum neste tipo de embalagem, criando assim um projeto simplista mas ao mesmo tempo impactante. Perron optou em não usar a impressão no fundo, onde geralmente ficam as informações das músicas presentes e o código de barras. Resolvendo essa questão com o uso de um adesivo na parte inferior. Dessa forma, ele criou um espaço transparente para que o público ao pegar a embalagem, mesmo que fechada, consiga ver o CD. A capa do álbum trabalha em cima de uma cor monocromática quente ao fundo, resultando numa composição belíssima com a imagem da modelo, que acaba dialogando completamente com a natureza do disco, bem como com seu título. O uso de cores monocromáticas acaba sendo uma marca no projeto como um todo, além de estar presente na capa. Ela aparece na arte do CD e ganha destaque no pôster incluso no encarte. É importante destacar que a temática visual do álbum se estende para outros projetos de Sam Vincent, como nos conteúdos de divulgação e mais notavelmente no videoclipe do single Los Egiles, que também foi dirigido por Will Luperron. Em Massa Eduction temos um projeto que num primeiro momento pode parecer simples, mas isso não é um fator que deixa de engradecer a experiência visual do álbum. Sam Vincent é uma das grandes artistas da atualidade e o projeto de Perron faz jus a isso. E aí E aí E aí E aí E Nurses